Eu acho que é essa aqui mesmo, é o único ferrão velho que tem aqui do lado né, mas Enfim, deixa eu entrar aqui antes que algum carro me corte aqui, peraí, calma aí, ah velho, puta que pariu, ô mano, por que que tá bugado, tem que começar de novo, viado, os NPCs tá bugando, tá sumindo os NPCs, viado, o C2JV tá bugado, tá ligado, o C2JV tá bugado, tá ligado, pô, os NPCs tá bugadão, viado, eu liguei ele, ele falou, ah, a rua tá meio vazia, eu achei que era pra ligar, eu liguei os meus aqui, tá ligado aqui o meu tamanho, desliga agora, puta que pariu, viado, eu chego perto dos NPCs, ele some, beleza, deixa eu ir lá no banco então, mano, deixa eu ir lá pra atravessar, dá, pra atravessar aqui, aí eu vou lá no banco resolver esse trem aqui, porque tá difícil, velho, ah, enfim, ô velho, ah não, mano, pelo amor de Deus, o que que foi isso aqui? O que? Quem que é aquele carro prata aqui? Pai, não é ninguém não, mano. Tem certeza que não é ninguém? Cadê a Ferrari que eu deixei parada aqui fora? Puta que pariu, viado, vou ter que dar um corte nisso aí, o NPC, o NPC, o NPC saiu batendo em tudo, mano. uteira, chama a Ferrari zona da hora parada aqui fora pra você falar alguma coisa? oi meu Deus do céu eu dormi demais mano a beleza cara JP olha onde que eu vem aqui fora olha na onde que eu nasci olha na onde que eu nasci depois que eu apertei o para trás agora eu vim eu apertei eu vim para cá velho grava ó mano tô chegando aqui já eu espero que mano tipo assim sei lá deve ser meio bobeiro perguntar isso para ele né velho mas sei lá né vai que o cara sabe de tudo mano e tem nada que esse cara não saiba até hoje tudo que eu precisei saber ele me respondeu então tipo assim o bruninho falei para mutar cara de novo como é de polícia me parar aí eu tô ali mas também né velho sei lá eu também fui muito precipitado eu fui comprar aquela moto na mão daqueles velho lá e nem nem olhei direito documento só quis comprar a moto mas nem falar em moto velho eu fiquei sabendo que aqui perto tem um ferro velho deixa eu até olhar aqui no telefone aqui a mano ai meu senhor puxei água cara a caralho eu conheço não demorou melhor 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 primeiro que eu te cateu com pelo velho vamo fazer esse rp de novo porque todo mundo vamo fazer de novo porque todo mundo fala no mesmo tempo não dá nem para escutar o ele aí falando direito não mano o jp o jp o jp não o lixado é assim no jp ó sério eu não consigo eu eu não uso fove em primeira pessoa quando alguém chega perto de mim fica muito perto tem que ficar longe mano pois é meu deus fofo fica lá vocês três de novo lá na mesma ordem que vocês estavam para a gente vai gravar mais três de novo aqui um cara é um dia pelo que está vai ser aquele gordão lá xj ó ó ó o que o que o que o que é a pessoa está vendo aí vai ó o que é esse gordinho xj o gordinho xj Tá bom, que cara que você quer, Gordi? Queria pelo menos um Ronda aí, um Ronda Brasileiro aí Um Ronda Brasileiro até Na moral, eu só tenho pau no cu nesse trem Deixa eu ver se eu acho um Ronda Brasileiro aqui por cima Senta aí, barra, spawn, Ronda Brasileiro É Civic Qual é aquele Civic que tu usou naquele episódio, Carlos? Os caros não, ele é É, mano, eu não sei spawn dele, eu tenho ele aqui Então, spawna aí pro Gordin aí É pra casa caramba Devolve meu carro, Alexandre Tá tão longe de ficar com seu carro já Deixa eu devolver o carro dele, mano O cara tem preconceito com uma maré, velho É claro, é flore, é flore, cara É flore, é flore, cara A Waze aqui, ó O cara tem preconceito com uma maré Aqui fit maré aqui, ó Não, vai pra casa, cara Não tem maré aqui, não, velho Deixa meu quid, rapaz Ah, tomado Deixa meu carro de Uber ali, só Ah, velho, puta que pariu, velho Tem como não, esses dias de gravação aqui Só cada dia me impressionam Impressionam